O carinho e o amor da mãe não é um adeus, apenas um até logo. A vida do pequeno de 11 anos será multiplicada no maior gesto de amor que essa mãe pôde demonstrar. As imagens nos fazem chorar de emoção, emoção essa que pode ser demonstrada e sentida também no carinho e amor dos médicos. Os médicos, enfermeiros e colaboradores do Hospital Regional de Nova Mutum. Esse é um feito histórico, união de esforços de uma equipe que colocou amor na tentativa de salvar a vida do agora doador que teve morte cerebral após sofrer um acidente de trânsito em Sinop. A retirada dos órgãos da criança foi autorizada pelos pais. Rins, fígado e córneas vão salvar a vida de cinco pessoas em Brasília, São Paulo e Cuiabá. A primeira captação de órgãos no município de Nova Mutum é um avanço grandioso e eu queria aproveitar o momento e agradecer a família por essa coragem, porque é uma coragem doar órgãos do ente querido, de uma criança de 11 anos que é morador lá de Sinop e que essa criança vem salvar tantas outras vidas. Uma equipe médica de Brasília foi mobilizada para a realização do procedimento de captação dos órgãos. Uma aeronave do Centro Integrado de Operações Aéreas e OPAER do governo de Mato Grosso foi disponibilizada para levar os órgãos até seus destinos finais. Acolhimento feito pela família é o primeiro passo para a gente conseguir converter esse processo de doação de órgãos. Então hoje nós conseguimos fechar o protocolo, converter para a doação de múltiplos órgãos e primeiramente agradecer a família por estar nesse momento de dor e estar se doando para o próximo. O hospital Ilda Stringer Ribeiro tem dado um salto em procedimentos médicos de alta complexidade em Mato Grosso nos últimos meses e realizar o procedimento de salvar vidas com a doação de órgãos é um objetivo que será implementado pela unidade hospitalar em Nova Mutum. A gente agradece a família pela confiança e pela solidariedade com o próximo e o hospital continua investindo e o próximo passo é a gente estar apto a fazer transplantes aqui dentro de Nova Mutum também. Não só captando órgãos, mas também já fazendo as operações aqui em Mutum mesmo. No corredor, o que é levado na maca são cinco novas oportunidades de vida. Na viatura dos bombeiros, a responsabilidade de carregar vidas. No transporte da caixa, o amor de alguém que se comprometeu em salvar vidas. No vento e girar das hélices, viajam a esperança de vida que não pode morrer. No portanto e girar da caixa, o amor de alguém que seprise passa. No portanto e girar das ats so von Tonénero para sermos, no portanto e girar das ats sozinha, travelling como é, no portanto e girar das afך de vida que não tentem o recstrauitidas deリair e da unidade defeatist demais. No portanto e girar as ativos de vida, No portanto e girar as abrisas de lorsamentos. Obrigado.